Olá, hoje é terça-feira, dia 22 de agosto. Eu sou Bia Fernandes e vou apresentar o que os aços revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mau. Ares. Mercúrio estaciona na sua área do trabalho e pede foco na organização para cumprir prazos e finalizar negociações. O humor poderá oscilar hoje, com excesso de expectativas e impaciência com quem não acompanha a sua velocidade. Com um pouco mais de tolerância, você alcançará os objetivos. Conte com o poder da atração e de conquista. Escolhas serão exigentes nessa fase. Touro. Antigos relacionamentos retornarão nessa fase com Vênus Retrógrado. Esclareça o passado, aprenda com os erros e evite repetições. Desejos ficarão mais claros? Aproveite para reinventar a vida e assumir maior independência. Mercúrio trará reflexões sobre filhos, projetos e caminho a seguir. Emoções fortes marcarão o dia. Revele sentimentos e esquente o clima no amor. Gêmeos. Atuação impecável e ótimos resultados no trabalho reforçarão a reputação. O dia trará reconhecimento público e recompensas pelos esforços. Aproveite também para manter a saúde equilibrada, com uma rotina disciplinada e atenção aos hábitos. Este será o momento para se organizar melhor e ganhar tranquilidade. Priorize seu bem-estar e conforto. Câncer. Brilhe, construa sua reputação e conquiste novos espaços. Caminhos de desenvolvimento e de evolução da carreira estarão abertos. Reflita sobre investimentos e administre seus recursos com visão de futuro. O dia trará maior exposição, prestígio e expectativas positivas na área financeira. Conversas com uma amizade ou grupo ajudarão a organizar novas ideias. Sucesso! Leão. Fortaleça a autoestima e supere o passado. Família em harmonia e conforto firmarão bases fortes para você dar um passo maior na carreira e aumentar os rendimentos. Receba bons apoios e planeje mudanças com mais segurança. Autocuidado, atenção à saúde serão essenciais nessa fase, que favorecerá novos começos e conquistas. Poder pessoal em alta. Virgem. Conversas de hoje firmarão a parceria e darão segurança nos relacionamentos. Vá direto ao ponto e revele suas impressões e esclareça dúvidas. Transações comerciais poderão ser finalizadas. Asserte documentos, vença burocracias e deixe a vida em ordem, antes de assumir mais responsabilidade e iniciar um novo ciclo. Visão realista ajudará a estabilizar a relação íntima. Libra. O dia trará maior segurança no trabalho e na área financeira. Some forças com o seu grupo, conte com bons apoios e espírito colaborativo. O momento favorecerá a construção de maior estabilidade e de um futuro promissor. Vá mais fundo nos relacionamentos, esclareça confusões e resolva diferenças com o parceiro. Encontre soluções para um problema crônico de saúde. Escorpião. Fortaleça sua identidade, jogue a autoestima para cima e ocupe mais espaço nos seus relacionamentos. Você terá facilidade de expressar seus desejos e sentimentos com objetividade e romper velhas barreiras. Acerte rumos com parceiros, firme uma boa associação e alavanque a carreira. Vênus Retrógrado pedirá atenção aos detalhes antes de formalizações e acordos. Sargitário. Cuide dos interesses e necessidades da família. Firme raízes e valorize as origens. Muito da sua identidade e bagagem cultural se deve aos seus antepassados. Decisões sobre o futuro incluirão resgates do passado e a construção de bases afetivas mais fortes. Encontre seu lugar no mundo e dê um passo decisivo na carreira. Uma proposta atraente de longe virá na direção dos sonhos. Capricórnio. Conversas com uma amizade experiente dará segurança nas escolhas e planos de mudanças. Esclareça dúvidas de assuntos jurídicos, contratos ou ação na justiça. Este também será um ótimo momento para captar recursos para um projeto autoral inovador. Aumente a exposição, divulgue o trabalho e conte com a colaboração de parceiros. Viaje e alargue os horizontes. Aquário. Aproveite oportunidades para se projetar, fortalecer a imagem profissional e buscar maior estabilidade financeira. O dia trará popularidade e ganho de prestígio. Algo mal resolvido no passado pedirá solução. Encaie assuntos delicados no relacionamento e finalize pendências. Mudanças serão positivas nessa fase. Conte com o suporte da família e invista em mais conforto. Feixes. Firme sua reputação e fortaleça a posição no trabalho. O dia trará cenário positivo e maior confiança no futuro. Você poderá iniciar relações num ambiente diferente, firmar um contrato promissor, se associar ou entrar com tudo no novo grupo. Determine planos de longo prazo, planeje viagem ou uma atividade em outra localidade e acerte a documentação. Amor em alta. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia. Acesse o portal Metrópolis. Legenda Adriana Zanotto